Boa tarde pessoal, eu vou demonstrar como o nosso bloqueador de ar da marca Bloquear fabricado em poliacetal tem a eficiência de bloquear 100% do ar que existe na rede de abastecimento. Vejam que o hidrômetro ele é capaz de rodar com o ar, certo? Após a instalação do nosso equipamento bloqueador de ar anexo ao hidrômetro, vocês vão perceber que o hidrômetro não vai rodar com o ar, somente com a passagem da água. Deixando de pagar o ar, você vai ter uma conta justa, pagando somente o que consumir. Desejando, nós vendemos o equipamento instalado em algumas regiões, chame a gente no contato. Obrigado!